Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus e finalmente tem em nossas mãos esse baitão aguardado. Galera, nós temos aqui o Savior Valkyrie com a ponta shot e a armor set, junto com a V-Gear e também um lançador, galera. A caixa do Savior Valkyrie é tão grande, tão grande, que olha só o que acontece quando a gente compara com a de um booster normal de Dynamite Battle, onde a caixa termina. Ainda tem mais aqui no Savior Valkyrie, ela é bem grande, veja aqui a altura. E é claro que aqui nós vemos o Savior Valkyrie do Vault Aoi. Tem balde no core permitindo que qualquer blade tenha balde wing, tem uma ponta que salta e borracha que desperta. Vamos então analisar o Savior Valkyrie, a V-Gear vai ter um vídeo dedicado dela, não se preocupem. E se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho. É extremamente importante, dá aquela força e você não vai perder nenhum dos nossos vídeos e dicas. Vamos dar uma olhada aqui atrás, galera. Olha como é grande a caixa do Savior Valkyrie. Temos aqui a sua camada de energia de três peças, onde tem blade, Valkyrie e armor set. Não tem disco de forja, mas tem a ponta shot. Tem também aqui um lançador azul com a Power Gear para deixar o nosso lançador mais chavoso e poderoso. Sem falar, é claro, também da V-Gear para a gente colocar no nosso dinamite belial e adicionar mais uma marcha nele, deixando ele 2-gear e deixando o combo muito mais forte. Temos outras informações aqui, partes pequenas que podem ser lidas, QR Code de você assistir os episódios. E esse Bey possui uma chance de aproximadamente 1 em 24 de vir um recuador vermelho, que é a versão do Rashad. Vamos ver se vai sair um desses aqui dentro, né? Nunca se sabe, nunca se sabe. Vamos aqui a tesoura. Aqui, cortei. Nossa, a caixa é muito grande, bem pesada. Ok, vamos lá. De que cor ele veio? Veio aqui, ó. A azul aqui, ó, da cor do Valkyrie. Se tivesse vindo vermelho, eu teria que comprar mais um Savior Valkyrie. Olha só, gente. É muito saquinho. Você tá vendo aqui, ó, Savior Valkyrie e seu lançador. Sim, os adesivos estão bem aqui. E agora a gente tem muito saquinho para cortar, galera. Vamos nessa. Vamos pegar aqui, ó, BB Core com blade. Muita coisa para cortar. Gigante. Vem pegando aqui, vem pegando aqui. Olha isso. Mala de energia, Savior Valkyrie, galera. Pegar a ponta shot, que é gigantesca, galera. Parece o Generate. Tá aqui, ó. Já tá no modo aqui saltado, certinho. Pegando também a V-Gear, galera, que é de metal aqui, ó. Bem brilhante do tamanho de uma moeda. E, é claro, também lançador permitindo que a gente customize ainda mais, ó. Cor azul, tem aqui um amarelo belíssimo aqui na Power Gear. Tem também a unit azul. Vai pegar aqui também. E olha aqui, galera. Que lindeza ele montado. Vamos, então, adesivar o Savior Valkyrie e ver como é que ele fica no final. Atenção. Então, pronto. Tá aqui, adesivadão, com o lançador montado, V-Gear e também tem Customize e Guide, galera. Customize e Guide, aliás, ele tem dois lados. Aqui na frente, nós vemos os combos recomendados. Nós temos aqui o Dynamite e Ragnarok, com a F-Gear e a ponta shot, do tipo ataque. Em seguida, do tipo resistência, nós temos o Savior Belial, com o Armor 2, Giga e Kick, do tipo resistência. E por último, do tipo defesa, nós temos o Cyclone Valkyrie, com o Armor 7, Tapered e Just. Aqui embaixo, nós vemos aqui o preview do Astral Springan, com um monte de combinações de peças. Tem a Armor colorida, tem o Web Dash, tem a S-Gear, que tem um modo de giro livre e outro travado. Campanha do Perseus, QR Code da Takara Toma e muito mais. Já do outro lado, nós temos uma série de desafios pra você praticar com a ponta shot. Dar variados saltos, colocar seu oponente pra fora, essencial pro Blader que tá começando e quer dominar o poder do Savior Valkyrie. E agora, vamos pro DB Core, gente. Nós temos aqui o incrível Valkyrie, que pesa, atenção, temos aqui um DB Core de 7.8 gramas. Vamos comparar aqui com o Belial, que é o DB Core padrão. Pesa 7, o 0.8 é das molas. Vamos dar uma olhada aqui, que beleza, nós temos aqui a armadura dourada aqui da Valkyrie. Veja também que aquela marquinha da bochecha do Valkyrie tá aqui, inclusive ela não é adesivo. Ela já faz parte direto do DB Core. E aqui dentro, nós vemos as molas da gimmick do DB Core e do Valkyrie. Em qualquer Blade que você colocar esse DB Core, vai ter Bound Wing. Não é só com Savior, não. Por exemplo, ó, Dynamite Valkyrie com F-Gear, ó, vai ter Bound Wing, sim, senhor. Se clone Valkyrie também aqui no modo High, também tem Bound Wing. Esteja no High ou esteja no Low, colocou esse DB Core, a gimmick vai junto. Porém, pra manter o jogo equilibrado, nós temos apenas dois dentes aqui no Valkyrie, enquanto o Belial, que é aquele DB Core mais padrão, possui quatro. Isso aqui faz o DB Core do Valkyrie ser mais fácil de eclodir. Afinal, tá lá o Valkyrie tá dando sua Bound Wing, mas se ele toma mais um impacto, ó, ele eclode. Então, o jogo é equilibrado dessa maneira. Recomendo que você coloque aqui uma ponta dash quando você estiver utilizando o DB Core do Valkyrie, pra poder conseguir contrabalancear isso e fazer com que o seu DB Core ecloda menos. Agora nós temos a Blade Savior, do tipo ataque. Ela tem muita borracha, tem até borracha na parte de baixo. Quanto é que ela pesa? Nós temos aqui uma Blade de 10.9, 11 gramas. E ela tem muita borracha, reforçando bastante o seu ataque. Inclusive, também é possível despertar essa Blade à medida que você vai lutando. Já que esta borrachinha aqui, de propósito, uma hora vai se rasgar, vai gastar e vai cair. E você vai atacar com essa parte adicional aqui de trás. Então, continue batalhando com sua Blade Savior, que ela que já é perigosa, vai ficar ainda mais forte aqui, ó. Bem da cara do Valkyrie. Que beleza essa Blade. E agora nós temos a Armor 7, do tipo ataque. Desequilibrando seu peso com 4 distribuições de um lado e 3 do outro. Ela pesa 13.2, que é praticamente o peso das outras Armor. Porém, a 2 do Belial ainda pesa mais, com 13.5. Tá? Que a gente tá falando aqui da Armor. Vamos ver as alturas do Valkyrie. Temos aqui ele no modo low. A gente vê aqui a ponta shot antes do salto. Porém, tá mais baixinho antes do salto. Aqui dá pra usar um pouco mais o formatinho do Blade. E agora no modo high. Com um brilho metálico azul, que é uma lindeza. Só que olha só o tamanho do vão que fica aqui no meio. Galera, cabe um dedo meu aqui dentro. É um espaço muito grande. O Bey tá mais alto. E quando o shot saltar, vai ficar mais alto ainda. Então você já sabe. O Bey vai ficar ainda mais agressivo. Vai bater ainda mais. Mas por conta partida, ele tá com menos resistência. E em seguida nós temos a ponta shot. Pois é, o Saber Valkyrie não tem disco de forja. Vem aqui com a ponta direta pro combate. Tipo o Generate do Master Diablos. E essa ponta pesa, olha só isso gente, 42.1 gramas. E aliás, por consequência da ponta shot ter que ser compatível com os modos high e low do Saber Valkyrie. Ela acaba sendo a primeira ponta fusionada que consegue entrar em Bey Limit Break. No caso, se a gente tenta colocar aqui um Generate, não vai entrar. Se eu tentar colocar aqui um Ignition, não vai. Mas eu posso pegar o shot e eu vou ter um Limit Break saltador. Entra sem problema nenhum. Então tá aqui ó, Limit Break com salto também dá no Helios. Mesma coisa, vou encaixar aqui e ele vem ó. O shot a princípio, ele começa com esse formatinho cônico. Deixando o Valkyrie a princípio mais parado no Bey Stage. Onde o oponente pode chegar e tomar aquela paulada do Bound Wing da camada de energia. E depois que é realizado o salto, o Bey fica ainda mais alto. Mudando seu centro de gravidade e deixando o Saber Valkyrie mais agressivo. Aqui dentro a ponta fica furada, como ficasse na ponta Zephyr. E nesse momento o Bey começa a passar a bater mais com a geometria aqui ao redor da ponta shot. Que lembra bastante o Frame Cross. Então nessa parte da batalha, o shot tá tão alto que quase a Blade Saber e o DB Core não utilizam mais o seu gimmick. E fica mais essa parte batendo no oponente. E aí depois quando o Valkyrie vai ficando sem giro, fica um pouco mais fácil de desequilibrar o Bey. Já que agora todo esse metal com essa parte daqui vai acabar caindo pro chão. Então aniquile seu oponente com aquele salto que você vai dar. Persiga nas bordas, porque do contrário caiu, parou de girar e já era. Vamos montar agora o Saber Valkyrie antes da gente falar da V-Gear e do lançador. Temos aqui o seu Decor. Aqui a Blade Saber. Chega aqui com a Armor Set. Encaixei ó. Prendi. Chego. Com a ponta shot. Atenção ó. Pronto ó. Olha o alcance dessa Bound Wing meus senhores. Só toma cuidado aqui que a põe mais um pouco. Eclodiu. Então escolhe bem a ponta que você vai colocar no seu combo se você não tiver de shot. E aí a gente pesa o Valkyrie. Quanto que a gente tem? Temos aqui 74.2 gramas. Grandão e pesadão e cheio das gimmicks e não para por aí. Afinal nós também temos o lançador. Nós temos aqui a Power Gear junto com o lançador azul. E você não se preocupe que a Power Gear entra em todos os lançadores. Esse lançador também é LR. E o legal de você ter essa Gear no seu lançador é que você vai conseguir girar muito mais. Aqui a gente tem 13 voltas e meia. Enquanto este mesmo lançador que agora eu customizei com o azul e vermelho e sem Power Gear vai dar só 10 voltas gente. Impressionante como esta peça afeta a performance do nosso lançador. Quero só ver se a Takara Tomy não inventa de lançar outra unit dessas. Ou um corpo com mais coisas para ter o lançador definitivo com o corpo aqui embaixo e a Gear também. Como é que vai ficar lá no final da temporada. E tem também a V-Gear galera que é quase do tamanho de uma moeda de 1 real. Vocês não tem ideia como esta Gear é grande. Quanto é que ela pesa? Nós temos aqui mais 5.7 gramas. Você trava o Venture na V-Gear colocando neste espaço utilizando estes dentes. Só chegar por aqui e ela desliza suavemente. Prontinho. A mola já está aqui um pouco mais travada já que está fazendo força por baixo. Sua ponta Venture está mais pesada e ainda por cima tem aquele Lade para deixar o seu bem mais difícil de derrubar. Como recomendado para a V-Gear aliás é colocar ela no DB Core do Valkyrie. Já que dessa maneira fica mais difícil de eclodí-lo. Aproveita também e coloca uma F-Gear. Quando tiver S-Gear coloca aqui um disco de Forja Nexus. E você vai ter um B cheio de gimmicks pronto para dilacerar no B-Stand. Belial sem a V-Gear. Pesa 70 gramas no talo. Belial com a Gear passa a pesar 75 gramas. E olha que ainda falta a S-Gear e depois a Gear do Longinus aqui em cima. Esse bem vai ficar tão pesado e apelão galera. E aqui uma dica para vocês como é que faz para tirar a V-Gear. É só você pressionar ela e depois girar que aí ela sai. Então se a sua V-Gear está cravada, se não está conseguindo tirar, aperta e gira que aí ela vem. E olha aqui a turma do DB Core Amarelo. Olha aqui o Saber Valkyrie. Belial cheio das gimmicks também. E agora vamos levar eles para o B-Standion e vamos botar eles para lutar. E 3, 2, 1, let it rip. Lá vai ele ó. Temos aqui o Saber Valkyrie. Por enquanto o Shot ainda não pulou. Olha, pulou. Você vê aí o pulinho da mola. E aí quando o Shot está ativado, ele começa a correr principalmente nas bordas. Então você já vê aí a mudança do comportamento do Valkyrie. Olha só. Muito veloz. Lá em cima. Lá em cima. Vamos lá ver agora como é que fica o Belial com sua nova V-Gear. 3, 2, 1, let it rip. Olha aí ó. Mais pesado, mais estabilidade e um LAD ainda maior na ponta Venture. A V-Gear é muito maior do que ela parece, gente. Quase tomando uma moeda de um real. Sem falar que pressionando a mola que tem dentro do Venture, fica até um pouquinho mais difícil de eclodir o Belial. E com essa borracha aqui então, rapaz. E 3, 2, 1, let it rip. Vamos lá então. Belial com sua V-Gear. Vem agora. Save your Valkyrie. Vamos lá. Aí, saltou. E também já acertou o impacto no oponente. Vamos lá. Agora que tá mais alto, bateu. 4 colocou pra fora. Vai batendo principalmente com a ponta Unshot. Já que agora ela que tá mais na altura dos Bays que estão no modo Low. Vem contornando batida ali. Olha aí ó. Tá centralizado o Belial com suas duas Gears. Tá aí pau a pau com o Valkyrie. Tá passando. Vai, batendo de novo. Atenção. Vem caindo aí, rapaz. Mas derrubou muito rápido. Vitória do Belial. E 3, 2, 1, let it rip. Ciclone Ragnarok no campo. Vem agora. Olha ele aí. Vamos lá. Nossa. O salto aí e o impacto que ele deu. Nossa. Infelizmente saiu eclodido. Vitória do Ciclone Ragnarok. Pera aí. Shot resolveu batalhar um pouco também. Resolveu batalhar também, parceiro. Ah. O Shot. Eclodiu. O Ciclone Ragnarok. Incrível. E 3, 2, 1, let it rip. Agora lá vai o Solomon. Lá vem o Savior Valkyrie. Primeiro impacto bem grande. Já saltou. Já saltou e tá bem inclinado. Inclinadão desse jeito ali. Bateu com sua Bound Wing. Mas agora ele subiu. Onde é que ele vai descer? Nossa. Tá muito inclinado, gente. Muito inclinado. Ah, já lade pra recuperar. Esse Valkyrie chegou no final. Mas aqui, ó. Solomon vence. E Jesus, um Lightning Rift. Agora vem o World Spriggan. E aqui, Savior Valkyrie. Bound Wing preparado. E salto também. Salto também. Chegou lá em cima. Desceu o Spriggan. E agora vem aos ataques. Utilizando pro mato do shot. Mas quem vence é o Spriggan. E Jesus, um Lightning Rift. Lá vai o Fafnir. Savior Valkyrie. Em combate. Vamos lá. Enquanto tá baixinho. Saltou e mandou aquele ataque. Esse salto, gente. Se pega no oponente. Daquele impacto mais junto com as borrachas. Vem batendo. Atenção. Borracha do roubo de energia contra a borracha do ataque. Que que ficou lá em cima, gente. Não desce. E agora sim ele se encontra no sobrevivente. Nossa. Nesse final aqui. Vitória do Saber Valkyrie. E Jesus, um Lightning Rift. Olha aí, rei de Longinus. E Lightning Rift. Tá no modo high agora. Tá mais em cima ainda, gente. Olha só. Vários empatos. Quase coloca. O Longinus pra fora. Atenção. Batendo embaixo. Refletida novamente. Ganhando Longinus. Nossa. Empate, galera. Empate. E Jesus, um Lightning Rift. Roar Bahamut no modo low. Let it rip. Ah, vai aí. Atenção. Saltou também. E lá vem a agressividade. Foi lá atrás. Foi atrás do moment do Bahamut. Subiu novamente. Atenção. A gente vê aí o brilho da Armor 7, inclusive. Com seus adesivos azuis. Castigando ao redor. Batendo com o Shot. Só que, gente. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo o Roar Bahamut. Como é que vai atingir ele? Atenção. Cansando o moment. Se virando muito bem. Shot consumindo, gente. Com o giro sobra. Vitória do Saver Valky. E 3, 2, 1 Lightning Rift. Lá vai o Helios. E agora ela vem. Altíssimo. Saltou também. Vamos lá. Os dois aqui têm as suas Bounds. De um lado, o descascador do Helios. E do outro, a gente tem a Bound Wing do DB Core. Do Valkyrie. Que pode acontecer em qualquer Blade. Você pode ter Bound no seu Dinamite. Você pode ter Bound no seu Ciccone. Girando pra direita e o Valkyrie entrando. Tá tudo certo. Vamos lá. Agora tá lá o Zone Dash com os E. Atenção. Ponta Shot. Batendo aí. Cuidado aí. O pratinho do Zee. O pratinho do Zee. Nossa, gente. O Helios por muito pouco. E 3, 2, 1 Lightning Rift. Roar Bahamut no modo High. E agora o Valkyrie também. Nossa senhora. Olha a agressividade. Bom, o Shot ainda ficou. Vamos ver como é aquele batalha. Ficou só o Shot. Aí, a vitória já foi. Barra Mutt. Mas o Shot ainda tem mozinha. Shot não tem mozinha. Vejamos. Vejamos. Eita. Só do Shot foi empate. Mas a vitória em geral. E 3, 2, 1 Lightning Rift. Ciclone e Hagaru. Modo High. Vamos lá. Modo High também de Saber Valkyrie. Atenção. Borrachas ao ataque. Jogou pra trás. As asas de expansão. E aquele Never ali. Ele não tá tão enterrado quanto modulou. Mas ainda assim tá difícil de atingi-lo. Ciclone e Hagaru que leva mais uma vez. E 3, 2, 1 Lightning Rift. Olha aí, ó. Infinírio e Aquiles vermelho. Saber Valkyrie. Modulou. Atenção. Olha aí. Que é castigar, gente. Que é castigar Shot perseguindo. Shot perseguindo. Esse B é muito grande. Vamos lá. Utilizando a Bound pra atirar o Iger da jogada, gente. O poder da borracha aqui do Saltinho também. Valkyrie levou. E 3, 2, 1 Lightning Rift. Olha aí. O Lucifer vem agora. Olha aí. Batalha dos Grossão, gente. Aí o Salto. Vamos lá. Atenção. Quer pegar ali os escudos. Eita, gente. Baixou a barreira. Baixou a barreira. Vitória do Valkyrie. E 3, 2, 1 Lightning Rift. Transer V2. Lá do Roar Bahamante. Vem agora aqui. Vamos lá. Essas pontas aí que mudam de modo. Uma vai acelerar e outra vai pular. Atenção aí. Saltinho. Lá vamos nós acelerando aí. Shot. Tá deixando o E-Boot lá no meio. Velocidade. Velocidade. Ajustando aqui. Vem esteja na sua tela, rapaz. Dessa vez vai ganhar no stall, parceiro. Que é isso. Afastando-se. É aí, ó. Ganhou no cansaço. Valkyrie vence. E 3, 2, 1 Lightning Rift. E agora, pra finalizar, né? Aí, ó. As borrachas aí. E com o Metal Florezinho ali. Brave Valkyrie contra Savior Valkyrie, galera. Nós andamos aqui com chave de ouro. Borrachas e tudo mais. Brave levando. Brave levando. E é isso aí, Valkyrie. Muito obrigado pelo seu lançador, pela V-Gear, pro Belial e também por todas as suas gimmicks que a gente pode implementar nos nossos outros Bs, como a sua borracha despertada, o seu Salto, essa Bound Wing. Que B é incrível. Que é um excelente custo-benefício pra você que não tem um lançador e que é uma gear sensacional pro seu Belial. E é isso aí, galera. Falem aí nos comentários que como a gente pode fazer com o nosso Ever Valkyrie. Quem que ele tem que enfrentar. Como que a gente pode fazer com o lançador, V-Gears e muito mais. Fique agora com os comentários gold de nosso último vídeo. Até a próxima e muito obrigado.